Sr. Presidente, é para pedir a distribuição do documento que o Sr. Secretário de Estado acabou de se referir a uma resposta que deu ao PCP em novembro. Nós temos uma pergunta de janeiro deste ano por responder até agora. 30 de janeiro! 30 de janeiro! Já ultrapassou três vezes o prazo regimental para a resposta. Portanto, queria que esta pergunta fosse distribuída ao Governo para ver se uma vez por todas conseguimos ter acesso aos dados.